O prazo para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021 começa na segunda-feira, dia 1º de março, e segue até o dia 30 de abril. Não tivemos alteração na tabela do Imposto de Renda, então continuam os mesmos valores do ano passado, que era rendimentos isentos R$ 28.559, quem recebeu esse valor durante o ano 2020 está obrigado a declarar Imposto de Renda. No ano passado, por conta da pandemia, o governo federal liberou o auxílio emergencial, quem recebeu vai precisar declarar. Wande explica que o auxílio é considerado um rendimento tributável e por isso a necessidade da declaração. Deve declarar no campo de rendimento tributável, e se a pessoa recebeu acima de R$ 22.847, tem uma regra que foi estabelecida em lei, vai ter que devolver o auxílio emergencial. Se a pessoa recebeu acima desse valor. Ele alerta para que a declaração seja feita o quanto antes. A partir do dia 1º está disponível o PGD no site, já está disponível a partir de hoje o PGD no site, então pode baixar o PGD e ir preparando, elaborando a declaração, e enviar a partir do dia 1º até o dia 30 de abril, é o último dia. E aí E aí